Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e sim, eu fiquei com preguiça de botar essa camisa. Brincadeiras à parte, né mano? Vou fazer que ficou feio aqui, mas realmente assim ó, é que tem que lavar, eu tava usando ontem. Mas enfim gente, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo mano, então não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e hoje eu vou lançar a braba. Mano, Carna Rocks tá rolando, o que é isso rapaz? É o carnaval da Rocks, entendeu? Carna Rocks, é muito original né Rocks, manda demitir quem tá fazendo esses nomes né, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, dito isso, eu só trago coisa boa né mano, até me engasguei aqui, inclusive deixa eu desengasgar aqui. É só um restinho né, porque eu tava tomando Rocks Energy, cupom Rafa Nunes, 15% de desconto, então usa aí. Mas não é isso que eu vim dizer, tá rolando o Carna Rocks, que é exatamente qualquer pote de 40 doses, tá saindo R$99,90 moleque. Eu vou mostrar pra vocês agora, mas não esquece, deixa teu like, meu cupom já tá aí mano, com promoção ou não ele serve igual tá, ou seja, R$99,90 o pote de 40 doses, mais meu cupom de 15%. Mano, o que você quer mais aqui velho? O que você quer mais do que? Olha só, olha só. Gente, já estamos aqui ó, Carna Rocks, todos os potes, os potes não né, todos os potes por R$99,90 ali em cima ó, tá dizendo ó mano. Então a gente vai vir aqui ó, nos potes de 40 doses né mano, vamos aqui ó, 40 doses, cê tá maluco. Olha isso mano, olha isso, Laranjada Larápia, R$99,90. O do Rocksassi, R$99,90. Pink Lemonade, é o que eu tava tomando inclusive aqui, muito bom, pelo amor de Deus mano, olha. Tá R$99,90, Grape Storm, Red Shot. Mano, Acid Tubes, que também é um dos que eu amo, na verdade eu amo quase todos né. Mano, tem vários aqui, tá todos por R$99,90. Vamos supor assim ó, Rafa, mas eu quero comprar, Rafa, eu quero comprar o Rocks Kids, que na verdade eu quero, porque é muito bom né mano. Cê tá maluco. R$99,90 né. Você vai apontar aqui, comprar. Vamos lá, vamos comprar mano, vamos comprar gostoso. Aplica o cupom de desconto, do nada apareceu Melis né mano, mas enfim. Aplica o cupom de desconto Rafa Nunes aqui ó. Com frete R$19,90 mano. Cê tá maluco, ali ó. Caraca mano, 15% 15% de desconto, você praticamente ganha o frete mano. Praticamente ganha o frete. Ou você compra o kit né mano, assim, mas tá um pote de 40 doses, é o que tá em promoção mano. E ali é diz mano, cê tá maluco. E se tu gastar mais R$150,00, ou se tu quer comprar dois potes, três potes, mano, cê ganha o frete grato depois mano. Eu aproveitaria a promoção, por exemplo, se eu levasse mais dois. Vamos ver se dá, atualizar carrinho, vamos ver. Vamos ver. Ah não, tem que ser 50 a mais, vamos levar três aqui ó. Vamos ver mano, vamos atualizar de novo. Já aplica o cupom de desconto ali moleque. Se eu levasse três potes, mano, eu ia ganhar 50 pila de desconto, véio do céu, por três sabores de Rocks Energy. Cê tá maluco mano, cê tá maluco. Olha isso. Caraca, com o Rafa Nunes dá 15% de desconto galera, não esquece disso. E o cara da Rocks então, tá dito, é essa a dica que eu tenho a dar pra vocês. Qualquer pote de 40 doses tá R$99,90. Especial no site, 29% de desconto de R$139,90 por R$99,90. Ou seja, dá pra comprar mais, dá pra comprar mais, dá pra comprar pra ti, promoção. Ou dá pra comprar pra ti, pra ti e pra ti também mano. Olha só que opções legais né. Então, lancei a braba, não esquece tu usando o meu cupom de desconto. Você consegue o R$99,90 mais 15% do meu cupom. Então, você já sabe né, 15% dos R$100 é R$15. Rafa Nunes Matemático. Enfim, então mano, já ganha R$15 de desconto pra comprar aí. Se tu comprar mais, você, como eu mostrei né, vocês ganham frete grátis. Então mano, só bora, já garante o teu. Não é sempre que tem essas promoção. Então, na moral, eu já vou recomendar aqui ó. Vamos, vou recomendar pra dizer que Rafa Nunes é neutro. Mano, esmizinho, laranjada larápia, tá fazendo um calor vulcão mano. É muito refrescante. Laranjada larápia, isso aqui ó, do esmizinho. Mano, eu chutaria um outro que eu acho refrescante também. Eu tô me baseando aqui no sul mano, aqui no sul tá fazendo 70 graus. O pink lemonade do Dilera também é muito refrescante. Ou, outra opção, que eu acho um pouquinho mais forte, é o Lemon of Legends, que também é muito bom. E eu acho que também tem essa pegada mais refrescante agora pro verão. E mano, pra dar aquela diferenciada, mano, bem geladinho, shakezinho assim ó. Dá pra fazer com batida, principalmente que tá quente. É o Birdie Cake, que é pra tomar com leite. Mano, é muito bom, véi. Bota o moranguinho. Ah, não quero morango. Faz uma batida com banana. Não quer bater com banana? Mano, faz só ele. Bem geladinho, leite. Você tá maluco. Fica muito bom. E vai variar um pouquinho do outro, que é pra tomar com água. Então, deixo aí a minha recomendação nesses três sabores, pra vocês aproveitarem essa promoção de R$99,90. Mais meu cupom, Rafa Nunes, dá 15% de desconto, gente. Então, então galera. O que vocês estão esperando? Carna Rocks é só até o Carnaval, né? Então gente, já vai. Deixa o like, se inscreve no canal e vai aproveitar essa promoção de Carna Rocks. Então, valeu, falou e fui.